Olá! Pois é, regressei. Desta vez com uma rotina de limpeza e organização. Dedicação. Esta é a palavra que tenho de executar na minha vida. Não sei se alguém desse lado se identifica, mas eu sou o tipo de pessoa que começa alguma coisa super motivada e quer logo ter o melhor resultado possível. Se não tiver, não desisto, mas fico desmotivada. Quero tudo para ontem, quero tudo instantâneo. Tenho plena consciência que as coisas não são assim. Eu sou racional, gente. Calma. Só que custa-me esperar. Não tenho mesmo paciência. Zero. Mas eu sei que sou capaz, se eu for consistente. Lá está. Por isso, quero contar com cada um de vocês para me ajudar a ter calma e esperar que os resultados apareçam. Quem é que está comigo? Não gosto de falar para uma câmara. Não me sinto mesmo à vontade para isso. Então, a minha ideia é a seguinte. Eu vou narrar os vídeos e ver se há alguém desse lado que se identifique comigo. Até ao próximo vídeo!